Salve galera, beleza? Bem-vindos todos da Brazunká. Então galera, estamos hoje aqui ó, numa parada muito diferente. Primeira vez que a gente vai fazer caçada de miniaturas na Brazunká. Compartilhe aí com os amigos, taca fogo no like, acelera aí ó, vamos embora, vai tudo dar certo, vamos achar as miniaturas top, quem sabe até mesmo rumo mais super eterrante. Abraço, vamos nessa! E é isso aí, vamos dar início aqui a caçada. Então o primeiro shopping que eu vou aqui, eu vou na loja Nalim, vou dar um confere, vamos ver se a gente acha uma parada bacana lá. Vamos que vamos, primeira caçada da Brazunká na roça. Partiu, partiu, vambora! Então galera, vamos ver se essa loja, como que tá as gandolas aí ó. Eita, tá bem cheinho, já viu uma aqui muito da hora. Opa, ficou o Kombi, tem várias miniaturas, eu vou dando um confere e vou mostrando pra vocês, será que a gente vai conseguir achar uma aterrante? É hoje aí ó, 15 pontos aqui no Brasil, Rio de Janeiro e Itaboraí. Aí ó, vamos dando uma olhada, será que a gente vai achar alguma coisa boa aqui hoje? Gandolas estão cheias, talvez a gente encontre alguma aterrante aqui hoje. Vanzinha do Tartaruga Ninja. Essa aqui a gente já tem. E essa Mercedes, né? Vamos procurar a superterrante. E é isso aí, minha galera, vamos lá. Vamos dar uma confere aqui ó, de repente acho um terrante. Cara, muita miniatura top, só que assim, a gente só vai levar ou se uma miniatura de repente que a gente goste muito, ou se não, uma miniatura só vamos levar se for aterrante. Caraca, muita miniatura top. Essa aqui ó, essa Nissan Silvia, muito bonita. Tem ela aqui também, outra versão. Eu vou ver se eu acho aqui depois, pra mostrar pra vocês. Muito top, muito top mesmo. O decalque dela, o desenho, o adesivo dela, muito bonito. Por enquanto, até mais da metade não achamos nenhuma aterrante. Aqui ó, olha só que top esse desenho dessa miniatura. Cara, eu acho que eu vou levar ela, hein? Muito bonita mesmo. Estiluzão de drift, muito bonita. Por enquanto, deixa ela aí. Aqui galera, achamos mais uma cor. Olha, ficou incrível, cara. Eu não conhecia essa miniatura. Muito top mesmo, muito top. Agora fica até difícil, né? A cinza ou essa? Acho que não vai dar pra levar nenhuma. Então galera, ó, não achamos nenhuma aterrante, mas achamos várias miniaturas muito top. Aqui ó, essa aqui eu tô brigando pra não levar ela. Qualquer coisa eu venho buscar ela, mas deixei várias miniaturas top aqui ó. Muitas mini diferenciadas. Essa Lamborghini eu tava procurando ela já tem um tempo. Muito, muito maneiro mesmo. Várias miniaturas de rally. Muito top, muito top mesmo. Mas vamos ver. Essa aqui é da hora porque ela tem um efeitozinho de lama. Então ó, é muito top. Mas vamos ver. Vamos continuar na caçada. Vamos pra próxima loja. E é isso aí galera. Então agora eu vou na Casa e Vídeo. Vou dar um confere se eu consigo achar miniaturas lá. Acabei de vir na Lider aqui. Eles não trabalham mais com miniatura da Hot Wheels. Vamos dar um confere então lá na Casa e Vídeo. Bora comigo. E o sol do rio é o sol brabo. Então galera ó, não conseguimos achar quase nada aqui na Casa e Vídeo, mas tem umas miniaturas muito top. Mas vamos continuar a caçada. Valeu. Então galera, estamos aqui na Pernambucana. Tem várias miniaturas aqui. Opa, como sempre né. Caiu uma Zinha. Aí ó. Então aqui o precinho aqui já tá um pouco melhor. Já tá R$ 14,00. Vamos dar uma olhada ver se a gente acha alguma aterrante. Tem uma Zinha aqui da Golf. Muito top. Ford GT. Vamos dar um confere. Tem umas miniaturas muito diferenciadas. Essa aqui eu nem conhecia. Muito bonita. A pintura dela tá muito legal. Mas vamos dar uma olhada aqui ver se a gente acha alguma aterrante. Vamos lá galera. Então agora ó, pra última loja. Vamos ver se a gente consegue achar uma super aterrante aqui na Americana. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue gravar direitinho. Vai ficar muito top. Primeira caçada da Brazunká. E também galera, já não se esquece lá ó. Já dá o like. Já se inscreve no canal. Ajuda a Brazunká a crescer cada vez mais. Corre lá no YouTube, no Instagram. Dá uma olhada. Vamos embora pra caçada. Vem com o Leo. Vambora, vambora. Então galera, estamos aqui na Americana ó. Vou dar um confere. Já conferi aqui ó. As miniaturas aqui estão... Não tem muitas. Vou perguntar se tem alguma caixa de lote novo que tá pra chegar. Conferi aqui. Ajeitei algumas miniaturas aqui. Por enquanto não achei nenhuma aterrante. E aí galera, vamos abrir quatro caixinhas aqui da Hot Wheels. Então, vamos ver se o pessoal aqui da Americana trouxeram pra mim aqui ó. Exclusividade. Vou abrir as caixas. Será que a gente vai achar alguma aterrante nessas quatro caixas? Continua com a gente que eu vou abrir aqui ó. E vou gravar tudinho. Tamo junto. Vamos lá. E é isso. Tô aqui na caçada ó. Tô procurando aterrante. Meu brother aqui da loja tá aqui colocando algumas miniaturas, organizando. Pelo menos agora miniatura. Agora tá cheio. Cheio de miniatura na loja. Só vim na Americana. E miniatura é o que não falta. E aqui ó. Achamos duaszinhas aqui. Com certeza a gente vai levar ó. Essa aqui ó. Eu tô doido pra fazer uma customização nela. Finalmente eu consegui e achei aqui ó. Fusca. E aqui é o que mais tem é Fusca. Fusca pra caramba. Você tem que vir aqui ó. Tem bastante Fusca na Americana de Itaboraí. Aquelas miniaturas que estão procurando. Uau ó. Fusquinha. Tem muito aqui tá. Deve ter aqui nessas gândulas aqui. Pelo menos umas doze. Doze miniaturas de Fusca. Vai abrindo mais uma caixa. Com essa foram cinco caixas abertas. Por enquanto nenhuma aterrante. É eu acho que não vai ser dessa vez não. Rodamos todas as lojas de Itaboraí que vende miniatura da Hot Wheels. Mas tem muito Fusca aqui. Tem várias miniaturas top. E é isso aí galera. Aqui ó. Na Americana. Deu bom. Comprou uma miniaturinha lá. Abrimos seis caixas de Hot Wheels. Procuramos a aterrante. Não achamos nenhuma. Mas é isso. Agora eu vou lá na Nalin. Buscar alguma miniaturinha lá que eu gostei. Vambora comigo. Chegando em casa. Eu mostro com mais detalhes miniaturas que eu peguei. E é isso aí galera. Agora eu vou voltando aqui na Nalin. Vamos lá. Vamos buscar as miniaturas agora da Hot Wheels. Acabei deixando pra trás por causa da grana. Vamos buscar lá aquela Lamborghini azul. E vou dar uma olhada. De repente tem mais alguma que eu curta. Eu espero que vocês gostem da primeira caçada da Azuncar. Bora que bora. Vamos lá comigo. Então é isso. Já voltamos na Nalin aqui ó. Pegamos essas duas miniaturas aqui. Vou passar no caixa agora. Tem muitas outras maneiras aqui. Só que... Vamos levar por enquanto hoje só essas. E é isso aí. Tá bom. Não conseguimos achar aterrante. Mas agora vamos pra casa. E em casa eu vou abrir as miniaturas lá. Não abrir não. Vou mostrar elas pra vocês. Qual que eu peguei. Peguei algumas na Americana e peguei algumas na Nalin. E é isso aí galera. Vamos que vamos. Não consegui gravar tão direito dentro das lojas. Porque muita gente e também muita coisa na mão. Mas é isso. Aos poucos vai melhorando. Vamos. Valeu. Falou. Então é isso galera ó. As miniaturas que eu peguei nessa caçada foi essa Lamborghini. Essa caminhonete. Essa caminhonete vai ser pra custom. A Lamborghini vai ser ali pra enfeitar. Não sei se eu vou customizar ela. Agora esse caminhãozinho aqui com certeza eu vou customizar. Tem gente que me conhece que já sabia que eu tava doido pra pegar ele pra fazer uma custom da hora. E claro né. Pra com certeza o Fusquinha. Lá tinha muito Fusquinha. Muito Fusquinha. Top. E é isso aí. Tchau. Tchau.